Manoel Luís Bocha acumula funções na TV e, além de apresentar o Você na TV, encontra-se a gravar o Masterchef, programa que tem estreia marcada para setembro. Nos últimos tempos foi chamado a conduzir a tarde em sua, tal como aconteceu na última sexta-feira, dia em que teve de substituir Fátima Lopes, que estava a receber assistência ao hospitalar, após ter deslocado uma costela ao espirrar. Esta segunda-feira, enquanto conversava com Maria Serqueira Gomes no Você na TV, e, Manoel Luís Gocha revelou estar cansado. Tem jeito de brincadeira? O apresentador disse que estava a pensar arranjar uma desculpa para a próxima vez que recebe-se uma chamada de Bruno Santos, diretor-geral de antena e programas da TV. Vou pensar em ter umas mentiras na cabeça, declarou. Vou arranjar umas desculpas, acrescentou. Para a seguir esclarecer o que me levou a apresentar dois programas no mesmo dia, a Leonor Poeiras não estava cá. A vida de Manoel Luís Gocha é dedicada ao trabalho. Apesar do tempo que o trabalho rouba a nível pessoal, Manoel Luís Gocha consegue fazer uma gestão familiar de todas as situações. Em declarações à revista VIP, o apresentador explicou que o marido, Rui Oliveira, é sempre compreensivo. Lá em casa não se queixam. Manoel Luís Gocha chora em direto. A tarde a sua da última sexta-feira foi recheada de emoções. Gocha chora em direto ao tomar conhecimento da história de Pedro, um menino de 11 anos que morreu a um ano vítima de uma leucemia. Antes de morrer, Pedro deixou um lugar através dos desenhos que criou, que foram usados para angariar dinheiro para o serviço de oncologia do hospital onde recebia tratamentos. Após a sua morte, a mãe e alguns familiares criaram uma cooperativa para ajudar outras crianças com a mesma doença. O Pedro está aqui, referiu Manoel Luís Gocha ao ouvir as declarações à mãe do menino da Lozã. O fim físico do Pedro é o princípio do projeto Pedrinhas. Eu estou aqui à beira das lágrimas, peço imensa desculpa. Pio ao três Gocha, visivelmente emocionado. Eu controlo tanto as minhas emoções, é uma história maravilhosa. Ele queria que uma marca de chocolates tivesse os desenhos dele. Acrescentou, limpando as lágrimas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.